Oi, eu sou a Lully e hoje o vídeo é sobre um livro barra filme, porque foi adaptado para o cinema e eu adorei as duas versões, que é As Aventuras de Pi. Se você é aquela pessoa espírito de porco que está esperando o momento para escrever o comentário, eu não vou ler esse livro, ele é uma cópia de um autor brasileiro. Então aguarde, durante o vídeo eu vou explicar para você toda essa história, toda a polêmica em torno de As Aventuras de Pi. O livro ganhou o Man Booker Prize de 2002, esse é um prêmio muito importante para os livros de língua inglesa. A partir de 2014 eles já estão contemplando o mundo inteiro, mas tem que ser publicado em inglês. O autor é o Ian Martel, ele é canadense e ele fala francês, mas ele prefere escrever em inglês. Ele diz que isso dá a distância necessária do coração dele para escrever, porque a língua do coração é o francês, mas a língua da razão é o inglês. Esse livro, de certa forma, é um pouquinho de autoficção. É um gênero que eu tinha falado para vocês lá naquele vídeo sobre a Terra Inteira e o Céu Infinito, que é uma mistura de autobiografia com ficção. Nas Aventuras de Pi, a gente sabe da história do Pi através de um escritor que está em busca de um livro novo. Ele foi para a Índia para se inspirar para o seu livro, que não estava saindo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí ele encontra um homem que fala assim, eu tenho uma história que vai te fazer acreditar em Deus. Será que é um maluco desses religiosos que vai querer me converter? Aí ele pergunta lá, a sua história tem um homem que acabou na cruz? Aí ele fala, não, não, é a história de um rapaz que era daqui de Pondicherry. E aí é uma história sensacional, você vai adorar, você precisa conversar com ele e tal. Esse cara do livro já é o autor, sabe? Então ele vai até o Canadá encontrar com o Pi para ele contar a história. Ele fala que o Pi contou para ele tudo e que ele está transcrevendo para as páginas. Então se houver qualquer erro, é culpa dele, que ele que não contou direito. Se você já viu o filme, a história é a mesma, mas o enfoque é totalmente diferente. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. O filme, As Aventuras de Pi, me fez amar filme em 3D. Foi o primeiro filme em 3D que eu falei, ok, valeu a pena, é isso que o 3D vai ser ou tem que ser. O Matheus sempre fala isso, ele é um defensor fervoroso do 3D. Que é o seguinte, quando lançaram os filmes sonoros, o som não era bom, então tinha gente que preferia o filme mudo. Quando lançaram o filme em cores, as cores também não eram perfeitas, as pessoas preferiam o preto e branco. E agora que lançou o 3D, tem 3Ds que não são perfeitos e aqueles 3Ds meio aproveitadores. Mas eu acho que o As Aventuras de Pi é um exemplo perfeito do 3D usado de maneira artística e a favor da história. Não é aquela coisa de botar um tubarão pulando na sua cara, sabe? Eu já falei num vídeo sobre filmes em 3D, inclusive a minha posição naquele vídeo é de realmente que eu não gosto. Mas hoje em dia eu já sou um pouco mais flexível. O 3D antigamente, tipo antes dos anos 2000, ele era um 3D positivo. Então você tinha a tela e as coisas pulando pra fora dela. Mas hoje em dia o 3D é muito mais negativo, então você tem a tela e as coisas que estão acontecendo por trás dela. O plano mais aproximado ele é na tela, você tem coisas pra trás. No caso de Aventuras de Pi, ele foi dirigido pelo Ang Lee, ganhou três Oscars, inclusive um por melhor direção. Que eu acho que foi um prêmio merecidíssimo, porque o diretor é maravilhoso. Ele já tinha vários outros filmes muito bons, ele tinha concorrido com o Brokeback Mountain. Ele merecia ter ganhado, foi uma ótima escolha. O filme, ele dá muito enfoque pra parte deslumbrante da história mesmo. De você estar no meio do Pacífico, você vai ter contato com criaturas que as pessoas nem imaginam. Tem uma cena muito bonita de águas vivas bioluminescentes. Então ele mexe na água, assim, a água vai brilhando. E daí também uma baleia maravilhosa. Aí ele tem um delírio, assim, dentro da água, que tem umas criaturas e ele consegue ver o navio afundado e tudo mais. Então o visual do filme é muito bonito. Tem uma cena específica, que é a cena dos peixes voadores. Que o filme fica em scope. Ele tem as barras pretas em cima e embaixo. É só nessa cena. Por quê? Porque ele quer botar os peixes passando pra fora da tela. Então não é só no 3D, você vê claramente que em alguns momentos os peixes, eles estão passando pelo limite da barra preta. E é a mesma coisa com outro peixe por baixo também. Isso é uma boa maneira de trabalhar a profundidade do filme. É só essa cena que tem as barras pretas. E eu só percebi quando alguém me contou. Reassistindo o filme, eu já sabia. Não percebi na hora que entrou. E eu fiquei assim, eu vou olhar na hora que acabar, eu vou olhar na hora que acabar. Daí acabou e eu, hã? Não percebi. Eu acho que esse é um detalhe que a maioria das pessoas só percebe se alguém comenta. Porque senão você vai só achar que o filme tava muito legal, o 3D é incrível e tal. E não percebeu esse efeito ótico que eles colocaram. O ator principal é maravilhoso, que foi revelação. Acho que vale a pena assistir o filme. Se você não tem paciência pra ler o livro, quem sabe precise de mais um motivo pra ler o livro. Começa pelo filme, não tem problema nenhum. Não é um spoiler absurdo, sabe? Porque a história é basicamente o seguinte. Esse escritor foi pro Canadá encontrar um homem. Que é o Pi. E ele vai contar pro escritor como foi que ele sobreviveu a um naufrágio. Então, não é realmente um spoiler você saber que ele sobrevive, né? Porque você tá escutando a história dele. Mais um daqueles livros que o final não importa. O que importa é a jornada. O que aconteceu ali no meio. Então, se você vir o filme e depois ler o livro, não tem problema nenhum. Eu acho que os dois são complementares. Como eu falei, o filme, ele é muito focado na parte estética. Os temas de religião, culturalidades e Deus, tá tudo ali no filme. Só que de uma maneira não tão profunda quanto no livro. No livro, ele comenta um pouco sobre a infância dele e a adolescência. De como ele teve contato com as religiões. Ele é, ao mesmo tempo, hindu, cristão e muçulmano. E ele conta exatamente como é que foi o encontro dessas religiões. E ele fala que a fé, na realidade, é uma casa com vários cômodos. Então, você pode entrar no cômodo do hinduísmo, no cômodo do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. E existe, é claro, o cômodo da dúvida. Dois personagens que ficaram de fora do filme são dois mentores, assim, pra ele. Um deles era um professor que era ateu. E o outro é o cara que justamente apresentou o islamismo pra ele. Os dois têm o mesmo nome, mas os dois são totalmente diferentes. E eles ficaram de fora do filme, mas pra facilitar mesmo, né? Porque você tinha só, tipo, duas horas e pouco pra contar a história. Então, é lógico que algumas coisas vão se perder. E é por isso que eu gosto muito de ler o livro depois que eu assisti o filme. Porque você vai vendo, assim, coisas extra que você não sabia, né? No filme, ele tem um casinho amoroso, assim. Uma garota por quem ele se apaixona. Eu achei muito bonita a maneira como retrata no filme. Mas essa personagem não existe no livro. Ela foi criada só como um artifício pro filme. Mas eu achei que foi tão bem feito que não me incomodou. No filme, também, as coisas têm um senso de urgência muito maior. Então, por exemplo, quando a família decide se mudar pro Canadá, demora um ano inteiro até que eles conseguem vender os animais, arrumar toda a regulamentação. Porque o pai dele era dono de um zoológico. Então, eles resolvem se mudar pro Canadá por causa do momento político, econômico que tava rolando na Índia. No filme, parece que o pai dele contou num dia, na semana seguinte ele já tava embarcando. No livro, ele demora um pouco até cair a ficha de que os pais realmente morreram. No filme, meio que... Ele já se despede dos pais na hora que o navio afunda. No livro, ele cuida muito bem dos mantimentos que tem no bote. Conta tudo e cuida até o último segundo, até o último farelinho de biscoito e ele tá lá cuidando. No filme, não. Ele perde tudo. Mas eu acho que isso é pra dar um senso de urgência, sabe? Porque no livro você tem um tempo diferente do filme. Tem essas diferenças, mas isso não é realmente um problema. Porque quando você adapta uma obra, você mudou a mídia dela. Isso aqui é uma mídia de livro. E aquilo ali é uma mídia de filme. Então, é outra coisa. Você nunca vai conseguir passar a mesma mensagem. É a máxima da semântica, que é o meio é a mensagem. O meio, livro, não é capaz de entregar a mesma mensagem que o meio filme. Então, é basicamente isso. Se você é uma daquelas pessoas que fica lendo e vendo filme, procurando... Ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá diferente. Calma, cara. Relaxa. Ó. Relaxa. Um não mata o outro, tá? Não é boa. De qualquer maneira, como é que ele acaba ficando nesse bote salva-vidas com um tigre? Como o navio que tava levando ele e a família e os animais afundou, então os animais, eles... Alguns morrem no naufrágio, outros conseguem nadar. Então, no bote, ele fica com a zebra, que quebrou a pata quando ela caiu, uma hiena, um tigre e um orangotango, que é açúcar de laranja. O cenário se monta nisso. Ele tem no bote salva-vidas essa arca. Bom, como você pode imaginar, você tem dois predadores e duas presas, então as coisas não são muito bonitas. Eu acho que isso não é um spoiler, na realidade, porque tá na capa do livro, que tá ele e o tigre. Então você pode imaginar que os outros bichos já eram, né? Muito legal a maneira como ele narra as coisas. As coisas são um pouco viscerais, afinal de contas você tá lidando aí com bichos comendo outros bichos, e ele vegetariano tendo que assistir tudo aquilo. Então, já que estamos falando sobre ele e o tigre num bote salva-vidas, chegamos ao momento de falar do Moacir Sklier. Moacir Sklier era um autor brasileiro e ele escrevia muito sobre temas relacionados ao nazismo, judeus que foram perseguidos e tudo mais. E ele publicou um livro chamado Max e os Felinos. Esse livro foi indicado como tendo sido plagiado pelo Ian Martel pra fazer as aventuras de Pi. Isso é um tema ligeiramente irrelevante. Na época que tava rolando o Oscar, que eu tava torcendo pras aventuras de Pi, as pessoas falaram, ah, mas esse filme é baseado num livro que copiou um autor brasileiro. Eu não consigo nem começar a explicar o absurdo disso. Primeiro, só porque é brasileiro você teve simpatia por ele? Se tivessem plagiado o livro do Sarney, você tava bravo também? Mas é brasileiro, ué. Outra coisa, as pessoas que falavam isso não leram o livro, elas só ouviram falar que rolou essa questão. E realmente foi um assunto comentado na época que o Ian Martel lançou o livro. O Moacir Sclia ficou sabendo e eles conversaram. O Moacir resolveu não processar o Ian, então ficou tudo por isso mesmo. Porque, afinal de contas, as pessoas que leem os dois livros, elas veem que tem muitas diferenças. Quando você conta uma história assim tão simples, um homem com um tigre ou um jaguar, no caso do Max e os felinos, atravessando o oceano. Ok, mas tem mil outras coisas diferentes. As Aventuras de Pi é fortemente sobre religião, sobre Deus. O Max e os felinos é sobre um alemão judeu fugindo da perseguição. E ele tava atravessando o Atlântico, o outro tava atravessando o Pacífico. De qualquer maneira, na introdução do As Aventuras de Pi, o Ian Martel, ele fala que ele deve ao Moacir Sclia a centelha de vida do livro dele. Ele conta que a inspiração pra isso rolou quando ele leu a review do livro do Moacir Sclia. E daí tinha lá que tinha um homem que cruzava o oceano com um felino gigante no barco. Então isso deu a ele uma ideia. Mas o que ele fez com essa ideia foi totalmente diferente. Tem um cara que escreveu uma review sobre esse tema, que é o Peter Young. E ele falou que nas Aventuras de Pi tem 211 páginas em que o Pi tá com o tigre no bote. O total de páginas é 354. Então isso dá 59% do livro com o Pi e o tigre dentro do bote. Já Max e os Felinos tem 17 páginas nesse momento dele no barco com o Jaguar. E sendo que o livro tem 99 páginas, você pode arredondar e ir dizendo que é 17% do livro que é isso. Eu acredito que seja uma coisa semelhante, mas não caracteriza como plágio realmente. É mais ou menos como se você fosse falar, não vou ler Harry Potter porque ela copiou Tolkien. Hã? Tipo, tem algumas criaturas mágicas que estão parecidas, tipo, trasgos e mágicos e a própria magia. Mas, poxa, cada um faz uma coisa totalmente diferente. É lógico que ela se inspirou na obra do Tolkien pra criar Harry Potter, mas isso não faz o livro um plágio. Então é a mesma coisa pro Aventuras de Pi. O Ian Martell realmente se inspirou na premissa do Moacir Scleer. Mas não é plágio, por favor, parem com esse tema. E o terceiro e último motivo pelo qual eu achava isso muito absurdo era que eu tava falando do filme. Por que é que você vai deixar de ver um filme porque o livro supostamente é um plágio de um livro brasileiro? Tipo, não deu pra entender mesmo, tá? Livro e filme são duas coisas diferentes. De qualquer maneira, eu acho que esse não é um grande argumento pra você se privar de ler um bom livro. As Aventuras de Pi fez entrar nessa jornada de procurar Deus e procurar a fé, procurar a religião. Porque eu gosto muito da maneira como ele passeia pelas religiões. Porque, assim, ele é hindu, ele é cristão e ele é muçulmano. Não é que ele tenha dúvida ou que ele goste uma coisa aqui, outra coisa ali. Ele acredita nas três religiões. Então ele conta sobre cada uma delas com muito amor e muito afinco. E isso que eu gostei bastante. Porque, normalmente, quando você tem alguém falando pra você sobre a religião dela, é uma coisa muito tendenciosa, realmente. Ela tá apaixonada por aquela religião e ela fala como se aquela fosse a única verdade. E eu gosto muito de acreditar que as religiões são todas muito parecidas. No final das contas, tudo prega que você seja bom. Haja com amor e seja positivo e não faça o mal. Eu acho que você pode resumir todas as religiões empregando isso, né? Então eu gosto muito da maneira como ele aborda esse tema. E eu sou uma pessoa super flexível pra falar sobre isso. Eu não tenho uma visão e eu não quero ser confrontada com outras. Então eu acho que isso é muito importante. Quando você vai ler o livro, você tem que estar aberto. Não é que você vai terminar de ler o livro e vai mudar de religião. Mas é que você tem que estar aberto a discussões e a conversas e aprender. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Quando você escolhe uma religião, você tem que aprender sobre ela. De preferência, aprender sobre as outras também. Como é que você pode se informar e decidir. É uma comparação idiota, mas é quase como se fosse comprar um carro. Você vai pesquisar lá Volkswagen. Ah, gostei do Volkswagen, vou comprar um Volkswagen. Você não olhou a Fiat, você não olhou a Mercedes, você não olhou BMW, não olhou Hyundai, não olhou nenhuma outra marca, só olhou aquela. Que lindo, Lully, você tá comparando ter uma religião com comprar um carro. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Tem que conhecer todas as religiões pra poder escolher uma. Né? O interessante de ler As Aventuras de Pi depois de ter assistido o filme, é que você já espera que algumas coisas vão acontecer. E tem uma coisa que acontece mais pro final do livro, que não acontece no filme. Então fica que eu aviso, mude pro minuto aqui embaixo, se você não quer saber sobre essa cena em particular. Eu não vou falar sobre nada além disso, tá? Só sobre essa cena. No livro, tem um momento em que ele encontra outro náufrago. Ele ficou cego por causa de falta de nutrientes, quase morrendo de inanição. E ele escuta uma voz, ele acha que tá delirando. Então ele descobre que ele realmente tá com outro náufrago ali, perto dele, do lado dele. O outro náufrago fala que tá sem comida. Ele fala, eu também tô sem comida. Então vão os planos ficar juntos. E quando ele aproxima o bote um do outro, o tigre devora o outro náufrago. Ele tava assim, amigo, eu só quero te contar uma coisa. Aí de repente ele escuta o barulho. E ele, eu tô com o tigre a bordo. Essa cena, eu me arrepio só de pensar, assim. Porque é aquelas ironias do destino, né? Você finalmente encontrou uma companhia, mas você tem que pagar o preço. Porque o Richard Parker, seu tigre, algoz, está ali. Então eu gostei muito dessa cena. Eu realmente entendo por que que eles deixaram de fora do filme. Porque é muito difícil você entender essa relação dupla que ele tem com o Richard Parker. Ao mesmo tempo que ele tem medo, o Richard Parker é o motivo pelo qual ele tá vivo. Então eu entendo eles não terem mostrado isso no filme. Porque você ficaria com muita raiva do tigre. E não é esse o objetivo. No filme é uma coisa bem mais superficial e no livro você entende a profundidade do amor que ele sente pelo tigre. Porque ao mesmo tempo em que o tigre é uma ameaça pra ele, ele é o motivo dele ter se mantido vivo, sabe? Porque se ele simplesmente estivesse num bote sozinho, talvez ele tivesse desistido, tivesse ficado desatento. Os tigres nadam muito bem. Isso é um fato científico. Então, se ele não pescasse pra alimentar o tigre, ele ia ser a comida do tigre, né? Então ele começa a pescar e ele pesca pra si mesmo também. Isso é uma maneira dele sobreviver. No livro você entende muito bem como é que é essa relação. E você entende exatamente como o coração dele fica partido quando o tigre vai embora e não olha pra trás. E no filme ele fala e tal, mas você não passou, assim, dias e dias com ele no Oceano Pacífico, sofrendo junto e morrendo de fome junto e sonhando com as comidas deliciosas da Índia, enquanto ele tava comendo só peixe cru. É uma coisa totalmente diferente você ler o livro e ver o filme. Isso é óbvio. Toda vez é assim, né? Eu recomendo muito o livro. A narrativa dele é muito gostosa de ler. É um livro bem sensível, sabe? Eu acho que adolescentes vão se interessar muito. Eu, como jovem adulta, me interessei bastante. Eu acho que é sempre bom você encontrar um livro que faz você pensar sobre si mesmo. Não é só te mergulhar numa outra história, mas é fazer você pensar sobre a sua vida. Esse foi um livro que, tipo, me desconectou total, sabe? A mesma coisa que eu tinha falado sobre A Terra Interior e Céu Infinito. Sabe quando você não tem vontade de ficar no computador, você fica com vontade de só ler, 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 ler? Esse foi o caso da Aventuras de Pi pra mim. Eu tinha ganhado esse livro. Na realidade, quando eu fiz um vídeo sobre Morte Súbita, a editora Nova Fronteira me enviou as Aventuras de Pi. Só que eu me mudei e tal, e muita coisa aconteceu e acabei não lendo na época. Eu acho que eu comecei a ler no tempo certo. Foi um ano depois, mas foi no momento em que eu precisava ler. Enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem comprar o livro e o filme. Aqui embaixo também tem o link pra vocês comprarem. Recomendo os dois, fortemente. O filme porque ele usa o 3D de uma maneira muito artística, muito inteligente e é maravilhoso. Ele tem uma sensibilidade muito boa. E o livro porque ele faz você pensar sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a religião, sobre a fé. É uma profundidade, assim, que você tá no meio do Pacífico junto com ele. E como o Pi era adolescente quando ele passou por isso, a narrativa é ligeiramente adolescente, sabe? Ele começa a fantasiar sobre criar um manual de como adestrar o tigre. É muito legal. Isso tem no filme também e tem no livro. Eu gosto muito da maneira como o Pi conta a história. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo seus comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem falar do plágio, podem falar. Eu não vou responder. E aqui embaixo tem outros vídeos que você pode conferir. Se você gosta de ler, eu super recomendo esses daqui. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!